Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não! Não! Opa! Ai, caralho! Cortou o meu! Agora! Nariz! Toma! Pei! O que é isso, cara? Foi no chão! Tá ruim aí, cara! Eita! Tá! Aí! Aí! Pum! Eita! Ah! Falhou! Ai, cara! Deu tempo de defender! Como assim? Ai, chato! Vai! Que merda, hein? O oponente indigno! Caralho! Ah! Não sou a minha magia! Hum! Que delícia! Ai, ó! Caralho! Tocando o bobo e ladrão, mané! Toma! Ah! Falhou tudo! Toma! Tocando! Tocando! Não! Caralho! Nem tempo de acender minha mão! Ai! Nossa! É só pra ir igual o boi ladrão! Ha! 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 Final round! Fui! Não! Vai! Ah, cara! Eita! Apenas o jogo. 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 Vai pagar muito caro. Apenas o jogo. 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 Obrigado.